Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Pra gente falar sobre pré-temporada, tudo definido em relação a pré-temporada, vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar do que está por vir agora, depois desse anúncio oficial de pré-temporada. Então fica até o final, pra você poder entender tudo que eu vou dizer nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir pra você que já está chegando aqui pra assistir o vídeo até o final. Verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Beleza? Bom, vamos lá. O Clube do Remo soltou de forma oficial agora há pouco a informação de que a pré-temporada azulina será em Belém do Pará. Lá atrás nós falamos sobre reuniões que estariam aí acontecendo com o Sérgio Papelim pra verificar a possibilidade de fazer a pré-temporada em Bragança. Se eu não estou enganado, era em Bragança. Estudava-se essa possibilidade pra poder fazer essa pré-temporada lá. Porém, a pré-temporada acaba mesmo por ser efetuada, executada em Belém no Baenão. Baenão que, após esse anúncio, tudo indica pelo menos pra mim, aí eu quero saber de você se você tem essa mesma leitura também. Mas tudo indica que o Baenão será uma espécie de mini-CT utilizado pelo profissional pra poder fazer os seus jogos, mandar os seus jogos todos no mangueirão durante a temporada de 2025. Eu creio que seja essa a intenção. Ou pelo menos os jogos da Série B, tá? Os jogos do Campeonato Paraense e da Copa Verde, pode ser que o Remo consiga mandar esses jogos no Baenão. Porém, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, eu creio que depois desse anúncio, que eles sejam aí mandados, que eles sejam aí executados no mangueirão. E uma outra coisa também, de acordo com a leitura que eu faço, me leva a crer que, finalmente, aquela tão sonhada e esperada reforma do Baenão vai acontecer. A partir do momento que o Baenão fechar pra essas reformas, ele será utilizado exclusivamente para treino do profissional, tá? Então, assim, depois desse anúncio, tudo leva a crer, pelo menos na minha opinião, que sim, o Baenão entrará em reformas, e sim, o Clube do Remo vai dar prioridade para mandar os seus jogos todos no mangueirão, tá? Aí eu quero saber se você também tem essa mesma leitura. Agora, vamos falar sobre essas reformas. Tem muita gente achando que a reforma já vai ser uma reforma geral, de modernização do Baenão. Eu creio que não, tá, gente? Uma reforma como essa, de modernização de todo o Baenão, ela vai demandar, além de muito tempo, muito dinheiro também. Ah, mas, Jorge, o Clube do Remo não tá liso. Eu sei que ele não tá liso. Mas, o montante de dinheiro, o valor que é necessário pra modernizar o Baenão por completo, ele é um valor totalmente diferente do que uma reforma que é esperada, pelo menos, por exemplo, nas Mercês, ou pelo menos a reforma que já foi até ventilada sobre os camarotes no Clube do Remo, no Baenão, enfim. Isso aí tem que ser verificado. Mas, eu creio que o Remo deve aproveitar esse momento de pré-temporada e de jogos iniciais pra poder fazer esses jogos no Baenão. E, a partir do momento que começar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B, que esses jogos sejam transferidos todos para o Mangueirão. E, a partir do momento dessa transferência, que o Baenão entre em reformas e seja utilizado somente para treino do profissional, tá? Essa é a leitura que eu faço. Esse é o entendimento que eu tenho e eu quero saber se você também está com esse mesmo entendimento. Bom, deixa aqui nos comentários, não esquece. Agora, vamos falar do que está por vir. Bom, a partir do momento que se tem o anúncio oficial de onde será realizada a pré-temporada, a gente passa a imaginar que o Remo está muito próximo de iniciar os seus anúncios. Aí, já vieram várias especulações. Veio a do Johnny, que eu falei no vídeo de ontem. Veio a tal do Meia colombiano, que o, acho que foi o Paulo Cachado que falou na Rádio Clube. Enfim, vários outros nomes que já apareceram. E aí, se você perguntar para mim, Jorge, quais deles já chegaram como confirmados para você? Nenhum, tá? Nenhum desses nomes chegaram para mim como confirmado. Mas, vou falar para vocês que está muito mais complicado, nesse momento, conseguir as informações do que antes, como, por exemplo, no início da temporada 2024, eu consegui vários nomes que se concretizaram. Agora está bem mais difícil, está bem mais complicado. Mas a gente continua verificando essa situação, continua aguardando também para ver se esses nomes chegam para a gente como informação já confirmada, ou pelo menos 90% de possibilidade. Que é para também não estar atropelando e nem atrapalhando nenhum tipo de movimentação do clube. Essa não é a intenção. A intenção é trazer a informação. Só isso. Apenas isso. Tá? Então, assim, eu vou seguir, né? Eu sigo acompanhando toda essa movimentação de mercado, que já vem acontecendo há um tempo, mas que agora vai se intensificar. E aí, eu vou continuar acompanhando isso mais de perto para verificar esses nomes, se eles aparecem. E assim que eles aparecerem de uma forma mais concreta, como eu sempre faço, eu vou trazer para vocês. Então, não se preocupem, tá? Mas o fato é que agora o Clube do Remo já deve aí dar início aos nomes, né? As contratações para a temporada de 2025. Aí, aproveita também aqui nos comentários e coloca quais seriam esses nomes que você traria para o Leão Azul para essa temporada de 2025 da Série B. Pensando já na Série B. É lógico que a gente tem aí Campeonato Paraense, a gente tem Copa Verde, a gente tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro da Série B. Então, pensando nisso tudo, quais são aqueles nomes que você gostaria de ver no Leão? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. peço a você que está aqui no vídeo até agora, que não é inscrito, que se inscreva no canal, que assine o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui. Valeu. Muito obrigado. E ó, de olho no mercado. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Tchau, 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 tchau